O governo trabalha, tem obra chegando pra todo lugar, agora tem, tem, tem. Vem comigo conhecer o primeiro posto de abastecimento da Bahia Gás, que acaba de ser inaugurado aqui em Tabuna. É gás novo para o desenvolvimento de toda a região. E tem mais educação aqui em Barra do Rocha com o novo colégio estadual. São 720 vagas para alunos do ensino fundamental e médio. Vem assim tão de perto, um colégio tão bonito, tudo novo. Agora tem, tem, tem. Tem mesmo! A Bahia bateu mais um recorde na geração de emprego. São mais de 60 mil novos empregos com carteira assinada só em 2011, na capital e no interior. E tem mais saúde! Perto de completar um ano, o Hospital da Criança de Feira já é referência. São mais de 100 mil atendimentos, incluindo emergências, internações e cirurgias. De primeiro mundo o mesmo tratamento com minha filha aqui. Viu só? O governo faz mais, pra quem mais precisa. Governo da Bahia. Terra de todos nós.